Oi gente, tudo bem com vocês? Vim hoje trazer mais um vídeo aqui no canal. Quase que o vídeo não sai, pessoal, mas enfim, tenho que gravar aqui rapidinho. Um vídeo bem objetivo, tá? Porque a memória do meu celular tá aí por um fio, então tem que ser bem objetiva. Então vamos lá. Começar mostrando pra vocês os produtinhos que eu comprei pra esse mês, tá? Tá? Comprei o Paixão 400ml e ele é o irresistível. 400ml, achei por 13 reais na Drogazil e quando tinha 400ml, eu, óbvio, né gente, comprei correndo porque o meu creme da Paixão que eu tava usando é o pequenininho e eu não achava dele grande. E aí eu fui na Drogazil comprar uma outra coisa e eu aproveitei, como é tão sem creme, eu aproveitei pra dar uma olhada nos preços. Falei, meu, e só tinha dois desses. Eu falei, vou levar, né, o quê? 13 reais e 400ml. Com certeza eu vou levar. Já peguei e trouxe, já estou inclusive usando. Ai, tem um cheiro muito gostoso, exclusivo da Paixão, não encontrei nenhum outro hidratante com esse cheiro. Normalmente os hidratantes da Paixão são muito característicos, né, eles são... Bom, gente, esse aqui é o que eu tava usando, é um inspirador, 200ml, até a tampinha a gente abria diferente. Comprei e fiquei apaixonada, mas queria mudar um pouco o cheiro, então comprei esse daqui e percebi que esse fica mais na pele, ele fixa bem, dura mais. Esse aqui, eu não sei se é porque ele é mais suave, eu não senti que ele fixa tanto quanto esse aqui. Mas é gostoso tanto quanto, hidrata bem a pele e dá sedosidade, né, que é o que a gente quer. Bom, o creme da Paixão eu vi no canal da minha amiga Deixando Rastros, ela tá sempre dando dicas lá de produtos, cremes, perfumes e etc. E eu vi lá, então eu decidi comprar pra experimentar e adorei, amiga, muito obrigada pela indicação. Comer um perfume que em breve vai chegar, que ela também indicou, vou trazer aqui a resenha pra vocês, tá bom? Bom, gente, no dia que a gente foi no supermercado, fazer a compra da semana, eu peguei o Elcev, eu queria trazer a linha completa que eu vi no canal da Eliana. Ela fez a resenha aí dos produtinhos da Hidro de Laruônico, só que o Hebit, como vocês sabem, né, comprou três shampoos da Seda pra mim, um kit que nem três. Então eu decidi por bem trazer só o creme de hidratação, tá? E ainda não usei, vou começar a usar essa semana que eu vou fazer o banho de brilho que eu tô prometendo pra vocês. Essa semana eu vou trazer, vou fazer com ele, tá? E esse pote aqui foi 15 reais no supermercado Atacadão. E em breve eu vou comprar o kit completo, só tô esperando acabar o que eu tô usando agora, pra poder, né, não ficar um monte de produto aí. Esse é o condicionador que eu tô usando, que eu falei pra vocês no último vídeo, que é um condicionador que tá me dando aí, me deixando bem feliz, tá? Me dando bons resultados. É o Seda Birraiza, acho que é uma blogueira do YouTube. E ele é liberado, tem babosa mais óleos, é mega hidratação e humectação. Eu não sei o preço, porque foi o Everton que pegou, mas ele, normalmente esses condicionadores são na faixa de 9 a 13 reais. Então não é mais nem menos que isso. E ele tem um cheirinho de menta. E quando você aplica, você sente até uma ardensinha, sabe, da menta. E ele é bem suave, bem gostoso, ele hidrata o cabelo, ele deixa o cabelo, na mesma hora que você aplica, o cabelo já dá uma desmaiada. Então ele deixa o cabelo realmente macio e muito sedoso. E acredito que por ter óleos, né, ele humecta aí. Ele ajuda até quando você faz uma humectação. Foi o meu caso, que eu fiz uma humectação de maionese. Eu usei ele e senti que o resultado foi bem, bem mais assim, acredito que é porque ele potencializou, né, a humectação. Então eu vim indicar pra vocês porque é um condicionador que tá aí me dando, me surpreendendo, assim, né, positivamente. Porque o seda normalmente não se dá muito com o meu cabelo. E agora eu tô me surpreendendo com seda. Porque eu estou usando o shampoo da seda. E agora o condicionador e tá bem bacana o resultado. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já usou o conteúdo desses produtos, deixa aqui nos comentários o que você achou desses produtos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e comentar, tá bom? E super beijo, obrigado por assistir. Tchau, tchau.